Existem vários mistérios da Segunda Guerra Mundial. Surpreendentemente, eles estão começando a surgir. Desde artefatos secretos escondidos em latas de leite, até restos de pássaros com mensagens codificadas. Aqui são as 10 descobertas mais incríveis da Segunda Guerra Mundial. 10. Tesouros em latas de leite. Um adolescente no nordeste da Polônia encontrou inesperadamente algumas relíquias e heranças da Segunda Guerra Mundial dentro de duas latas de leite enterradas perto de um lago. Dentro da lata de leite havia um uniforme de oficial de Wehrmacht, uma escova de dentes, um diário da Primeira Guerra Mundial, um relógio de bolso, um monte de moedas e muito dinheiro. Alguém havia escondido o tesouro por algum motivo, provavelmente esperando voltar para pegá-lo mais tarde. Em vez disso, o esconderijo permaneceu perdido por mais de 70 anos até ser encontrado. Os pais do adolescente entraram em contato com as autoridades e relataram as descobertas. Isso os levou a descobrir que o tesouro pertencia a uma família aristocrática prussiana chefiada pelo conde Hans Joachim von Fickenstein, que morava perto do lago quando era uma província alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Os objetos encontrados foram devolvidos à filha de 81 anos do conde, Waltraut von Fickenstein, que vive na Alemanha. 9. Transporte francês Em algum momento de 2017, um casal estava reformando sua casa na região da Borgonha, na França, quando encontraram uma surpresa inesperada nas paredes. Foi uma descoberta chocante que os deixou sem palavras por um tempo. Era um esconderijo de armas que provavelmente foi escondido lá pela resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Consistia em três metralhadoras Sten, mais de uma dúzia de granadas, três pistolas e milhares de cartuchos de munição. Duas das três metralhadoras estavam gravadas com nomes, uma Pepete e outra Alice. Nem as identidades do proprietário original, nem os nomes do casal que a encontrou, foram tornados públicos. Os artefatos foram vinculados com sucesso a um proprietário que era um conhecido membro da resistência durante a Segunda Guerra Mundial. 8. P-40 Kitty Hawk Um petroleiro polonês explorando o deserto do Saara, no Egito, descobriu um avião de combate a jato na areia, mas notavelmente intacto, que caiu no deserto do Saara durante a Segunda Guerra Mundial. Denis Kopen, de 24 anos, passou por algumas dificuldades durante o voo, mas conseguiu posar o avião na areia a cerca de 1.126 quilômetros da cidade mais próxima. Um pneu encontrado a quilômetros de distância do avião, um rádio a bateria a poucos metros de distância, um suporte de nariz torto jogado para o lado e um paraquedas esfarrapado, são apenas algumas das pistas visuais que sugerem como um avião chamado Kitty Hawk encontrou seu destino. Acredita-se que o piloto sobreviveu ao acidente. A primeira pista que indica isso é o paraquedas que foi colocado na lateral do avião como forma de abrigo. O rádio e as baterias também foram retiradas do avião, como se ele tivesse tentado acioná-lo. Nenhum resto humano foi encontrado além dos destroços. Então, ele provavelmente tentou sair do deserto, mas provavelmente caminhou para a morte. 7. Diário de Michaelis Um diário descoberto recentemente consiste em um mapa de 11 lugares onde os nazistas esconderam mais de 28 toneladas de ouro durante a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente foi escrito há 75 anos por um oficial da Waffen-Schutztafel, com o prisedônimo Michaelis. O caderno detalha o pleno do comandante nazista Heinrich Himmler para enterrar a riqueza roubada dos europeus. O diário menciona um palácio Hochberg do século XVI em Rostocka, Polônia. Dentro dos portões do palácio fica um buraco abandonado de 60 metros de profundidade onde dizem que está escondido ouro no valor de bilhões de euros. Após a guerra, uma loja maçônica teve o diário de Michaelis por décadas até que o presenteou a uma organização sem fins lucrativos polonesa chamada Silesian Bridge em 2019. Os proprietários do palácio de Hochberg ergueram recentemente uma cerca ao redor da propriedade para deter os caçadores de tesouros e possivelmente proteger o suposto saque. Quem não o faria? 6. O USS Lexington Os destroços do USS Lexington foram descobertos recentemente no fundo do Mar de Coral, na costa leste da Austrália. O USS Lexington é um porta-aviões de 270 metros de comprimento, um dos navios capitais perdidos durante a Segunda Guerra Mundial na Batalha do Mar de Coral. Em 8 de maio de 1942, o cruzador afundou após ser bombardeado por várias bombas e torpedos, levando consigo 35 aeronaves e 216 tripulantes. Os outros 2.770 tripulantes a bordo foram finalmente resgatados, incluindo o Wags, o cachorro do capitão. Os restos do navio ficaram no fundo do mar por 76 anos até serem encontrados pelo bilionário Paul Allen. Ele gastou algumas de suas fortunas encontrando os destroços perdidos de guerras anteriores. O USS Lexington não será recuperado, pois é considerado um túmulo de guerra. 5. Aula de História Por quase 75 anos, uma coleção de relíquias nazistas ficou escondida na parede de uma casa em Hagen, na Alemanha, até que reparos na residência foram necessários devido a inundações significativas no bairro. Sebastián Yurtsevan, professor de História, estava limpando a casa de sua tia. Ele puxou a placa de gesso quebrada da parede, revelando um buraco com o jornal de 1945. Outros itens descobertos incluíam uma fotografia de Adolf Hitler, uma máscara de gás e uma arma, bem como emblemas do partido nazista e pilhas de cartas e papéis. A família não tinha conhecimento de que a casa de sua tia havia sido a sede local da Organização Nacional Socialista de Bem-Estar do Povo durante o período nazista, quando a comprou na década de 1960. Presumivelmente, um muro foi escondido em abril de 1945 por membros do NSV, enquanto os soldados aliados marchavam para a cidade. Estranhamente, o esconderijo de Hagen também incluía uma carta de amor de 1905 para Hedwig Wiede, uma garota de 17 anos. Infelizmente, ela nunca recebeu a carta e se casou com outra pessoa. 4. Mensagem codificada Todos nós sabemos que não havia internet ou qualquer tipo de smartphone disponível para comunicação durante a Segunda Guerra Mundial. Quando as notícias precisavam ser enviadas, usavam pombos-correio que voavam para frente e para trás com mensagens. Infelizmente, nem todos os pombos conseguiram chegar ao seu destino final. Em 2012, os restos de um pombo mensageiro foram encontrados em uma chaminé em uma casa em Surrey, na Inglaterra. A descoberta extraordinária mostra um pequeno barril vermelho que, surpreendentemente, ainda está preso à perna do pássaro morto. No barril, descobriram um pedaço de papel com uma mensagem. O que a mensagem real disse ainda permanece sem solução, pois foi escrita em código. Enquanto os especialistas ainda estão tentando decifrá-lo, só podemos concluir que provavelmente continha algo altamente secreto para ser escrito dessa maneira em comum. 3. Um tanque Pantera O tanque Panther é excepcionalmente superior à maioria dos tanques usados na Segunda Guerra Mundial. O tanque Panther provou ser a ruína de muitos tanques aliados devido à sua força e versatilidade. Não muitos desses tanques duraram até o final da guerra. Portanto, o nosso choque, quando foi encontrado recentemente em perfeitas condições após mais de 70 anos. Em julho de 2015, na Alemanha, a polícia confiscou um tanque Panther guardado em uma garagem subterrânea em uma cidade chamada Heikendorf, junto com outras armas dessa época. O proprietário de 78 anos eram entusiastas das relíquias militares. Ele era suspeito de possuir relíquias de guerra nazistas há anos, mas levou até 2015 para que as autoridades vasculhassem sua casa e fizessem a descoberta impressionante. 2. Descoberta Argentina Quando a guerra terminou em 1945, muitos soldados alemães fugiram para a Argentina e outros países americanos para evitar enfrentar a lei. Eles fugiram usando ratlines, rotas de fuga nazistas, para esconder suas identidades e viver aos olhos do público. Recentemente, uma enorme coleção de artefatos nazistas originais apareceu em uma sala secreta em uma cidade ao norte da capital argentina, Buenos Aires. A coleção é a mais extensa descoberta desse tipo na história do país. Os artefatos foram descobertos pela polícia argentina e pela Interpol, em uma passagem secreta escondida atrás de uma estante de livros. A sala continha aproximadamente 75 artefatos, incluindo lupas gravadas com suásticas, um negativo de foto com uma imagem do Führer, punhais, jogos de quebra-cabeça, instrumentos médicos e muito mais. Alguns acreditam que os artefatos encontrados na sala foram trazidos para a Argentina pelos fugitivos. 1. Águia nazista, Uruguai Uma enorme águia nazista de bronze com uma suástica sob suas garras foi descoberta recentemente. Antes disso, esse símbolo controverso foi mantido escondido por mais de uma década dentro de uma caixa lacrada no depósito militar uruguaio. A peça de bronze de 800 libras era uma parte da polpa do navio de guerra alemão Admiral Graf Spee, que caiu na costa da América do Sul no início da Segunda Guerra Mundial. O enorme monumento caiu com o navio de guerra nazista Graf Spee na costa do Uruguai em 1939. Ainda assim, foi resgatado 75 anos depois por uma equipe de salvamento privada. A águia tem sido objeto de debate desde que foi descoberta em 2006. Uma luta irrompeu sobre seu destino depois que o governo perguntou aos parlamentares e à comunidade judaica do Uruguai o que deveria fazer com ela. Qual dessas descobertas foi a mais interessante para você? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de conferir nosso canal.